...na pauta e realizar a audiência pública a pedido da nossa querida e competente deputada Nayara, que realmente tem mostrado nessa casa que entende de tudo e da saúde principalmente. Então é um orgulho para nós que estamos, como eu, a sete mandatos nessa casa, que chegue alguém como a deputada Nayara, que realmente tem feito a diferença nas proposições dessa casa. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência, ofício da Prefeitura de Belo Horizonte com informações, ofício da Funed com informações, ofício do Ipsen com informações, ofício da deputada Ana Paula Siqueira, também pedindo a audiência pública para debater a importância dos fisioterapeutas, e-mail da senhora Elizabeth Miranda, paciente ecológica, diagnosticada tardiamente com câncer de mama. O tratamento foi tardio, também foi tardio. Durante o processo de diagnóstico, tardiamente, agora a cirurgia, observou várias falhas na condição do atendimento, sendo negligenciada por gestores e profissionais da saúde no SUS. Houve de respeito à lei dos 30 dias, à lei dos 60 dias. Gostaria de participar das reuniões e somar esforço para mudar essa realidade no nosso Estado. Gostaria de perguntar ao deputado doutor Wilson, se na audiência pública requerida pela questão da mama, a gente poderia convidar essa paciente? Com certeza. Perfeitamente? Então, eu gostaria que vocês convidassem para a reunião da semana que vem. E-mail da senhora Josileila Cardoso de Souza, solicitando que o PL da autoria da deputada Macaé Evaristo e relatoria do deputado doutor Paulo possa estar na próxima pauta e agradeço pela atenção. Todos os projetos aqui entram imediatamente em pauta. Essa comissão não deixa ninguém para trás. O presidente, inclusive esse projeto está na pauta. Deixa eu só fazer um comentário rapidinho sobre o histórico dessa paciente aí, das negligências no tratamento. Isso, infelizmente, ocorre assim, cotidianamente no Estado de Minas Gerais e no Brasil como um todo. As falhas nos tratamentos oncológicos, nos acompanhamentos, nos desrespeitos às leis dos 30 dias, dos 60 dias, o tempo de espera. Muitas vezes os pacientes têm tratamento suspenso, têm cirurgia suspensa, o paciente volta para casa, aguarda meses e meses. infelizmente, 90% desses pacientes não têm a coragem que esta moça teve de relatar essas falhas. Muitos até, mesmo com todas as falhas, com resultados ruins do tratamento que já foi demonstrado, que quem trata de câncer pelo SUS tem três vezes a chance de ter um pior tratamento do que quem trata na rede suplementar, com convênios e particulares. Mas muitos desses pacientes não relatam essa triste realidade. Muitos vão a óbito por falhas e muitos ainda, os familiares, pela humildade, saem agradecendo o tratamento que ainda teve. Então, eu acho isso aí extremamente importante. Quero convidar a todos para a gente participar de uma audiência pública, no dia 25 de outubro, aqui na Assembleia, que vai tratar exatamente isso. Do mau resultado que hoje os pacientes estão tendo na rede pública. Da discrepância de resultados entre o tratamento público e o tratamento na rede suplementar. Eu gostaria, inclusive, de apresentar um requerimento para ser recebido aqui agora, em que se coloque o seguinte. Quantas pessoas de 50 a 69 anos, tem nos municípios onde tem um NACOM, e o que os gestores municipais estão fazendo para atender essas pacientes com mamografia. E também as pacientes que têm pedido médico com suspeita de câncer mais novas do que 50 anos, porque de 50 a 69 são obrigatórias, e no outro o município tem que fazer também, e que a gente possa também pedir à Secretaria de Saúde que faça esse levantamento, mande para nós, das 50 maiores cidades de Minas Gerais, pelo menos, que é onde normalmente tem mamógrafos, para que a gente tente apagar essa chaga. O presidente, olha, o Ministério da Saúde tem que corrigir essa grande falha. Hoje já foi demonstrado que 25% das neoplasias malignas de mama ocorrem abaixo dos 50 anos de idade. Ou seja, nós estamos deixando, sem acesso ao principal exame de rastreamento do câncer de mama, que é a mamografia, a pelo menos um quarto das mulheres. Ou seja, 25% das mulheres hoje que fazem o diagnóstico do câncer de mama, ou fazem com seus próprios recursos, mas não têm acesso à mamografia. O Ministério da Saúde, ele recomenda a partir dos 50 anos, mas nós todos sabemos, com evidências científicas, que é necessário fazer a mamografia a partir dos 40 anos de idade. A lei brasileira manda fazer de 40 a 50, só que a Dilma, para homenagear as mulheres, fez um decreto, quando ela era presidenta da República, e passou para 50 anos pelo decreto. Então, a lei é de 40, o Brasil não cumpre a lei. Você já pensou se, por acaso, o atual governo tivesse para defender as mulheres com câncer de mama, a vontade que eles têm de defender o ramaz terrorista? Nossa! A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, nas quais foram designados como relatores. Projeto 5.293, doutor Paulo. Projeto 2.259, doutor Wilson Batista. Projeto 1.251, em turno único, relatora, deputada Lúcia Falcão. O presidente avoca a relatoria para a elaboração do relatório final do tema em foco, na edição 2023-2024, no âmbito da Assembleia Fiscaliza. Sobre a mesa, relatório final da reunião da Assembleia Fiscaliza, realizada em 28 do 6, e encamento à mesa para deliberação e publicação. Segunda parte. Passa a primeira fase da ordem do dia, cumprindo discussão e votação do parecer, são proposições, projeto de lei 3.223, do deputado Gleicon Franco, relator doutor Paulo. Na ausência dele, avoca a relatoria. Esse projeto foi arquivado no final da legislatura e ele foi distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, direito à pessoa com deficiência. A pedido à Comissão de Defesa, a proposição foi baixada em diligência ao Ministério Público para especificar quais dados deveriam contar na notificação, em caso de violência, a ele encaminhada pelos serviços de saúde, a Secretaria de Saúde. O projeto versa sobre notificação de maus tratos a pessoas com deficiência. A fundamentação, todos entendem aí direitinho. A Comissão de Constituição e Justiça não identificou óbvios constitucionais e apresentou o substitutivo número 1, informando o que o Ministério pediu. Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa de Deficiência solicitou que o projeto fosse baixado em diligência, a Secretaria de Saúde. E aí, diante do exposto, considerando que a proposição necessitava ser aprimorada, e aí fez o substitutivo número 2. E agora, o substitutivo número 3, que fica acrescentado ao artigo 2º da Lei nº 13.799, de 21 de dezembro de 2000, e também o artigo 2º. Incentivo à implementação de medidas de prevenção e combate à violência contra as pessoas com deficiência e a garantia do cumprimento do sistema de legislação, pertinendo a notificação compulsória pelo Serviço de Saúde Público e Privado, caso suspeita ou de confirmação de violência praticada contra a pessoa com deficiência. Artigo 2º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Em discussão do projeto, não havendo quem queira discutir, em votação, quem vota favorável permaneça como se encontra, aprovado. Projeto de Lei nº 135, de 2023, do deputado João Freire, para o relator doutor Paulo. Avoco também a relatoria. O projeto que dispõe sobre a adoção de medidas para o enfrentamento do estado de calamidade pública decorrendo da pandemia de Covid-19 causada por coronavírus. O deputado João Freire tece inúmeras considerações aqui e a nossa conclusão é de que somos, pela aprovação do projeto de Lei nº 135, em primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão do projeto, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados com a própria União de Constituição e Justiça, aprovado o projeto. Projeto de Lei nº 816, da deputada Macaé Evaristo, relator, deputado doutor Paulo. Projeto nº 816, da deputada Macaé, que institui a política estadual de atenção integral às pessoas com doença falciforme e outras hemoglobinopatias. Então, a gente vê, nós tivemos na Constituição e Justiça o substitutivo nº 1 e depois tivemos também o substitutivo nº 2 a seguir apresentado. Então, o substitutivo nº 2 versa sobre o que nós precisamos, com seis artigos, que vai cuidar especificamente das pessoas com anemia falciforme, uma doença realmente bastante grave. Os deputados que queiram discutir, não tem quem queira discutir, os deputados com a própria União de Constituição e Justiça, aprovado o projeto sobre anemia falciforme, o parecer, o parecer. Segunda fase, discussão de votação de proposições que dispõe a apresentação do plenário. Requerimento 1459, de autoria da Comissão Extraordinária de Prevenção e Enfrentamento ao Câncer, sobre a mesa do substitutivo nº 1, apresentado por Arlen Santiago, em que a gente elenca uma série de situações aqui, e a gente vê problemas aí, sabe, doutor Wilson, o senhor que entende tanto aí de câncer, porque lá a comissão quer que seja feito exame de PET-CT, etc., você entendeu? Às vezes uma biópsia a gente não consegue, mas aí nós fizemos esse substitutivo. Em discussão substitutivo, não há quem queira discutir... Presidente, a Comissão de Enfrentamento ao Crack, a Comissão de Enfrentamento ao Câncer aqui na Assembleia é uma comissão extraordinária, foi proposta nessa legislatura, e eu acho que ela vai contribuir muito para o enfrentamento ao câncer, para a gente poder conscientizar os gestores de saúde sobre alguns equívocos que ocorrem hoje no tratamento do câncer, que faz com que o câncer está se tornando a primeira causa de morte, está superando aí as doenças cardiovasculares, né, que sabidamente era uma das principais causas de morte. O câncer está superando isso, tornando o campeão aí das mortes no Brasil. E principalmente em países onde o índice de desenvolvimento humano é menor, a gente sabe que o câncer está cada vez mais sendo uma das principais causas de morte. Isso exatamente ao contrário dos países desenvolvidos, onde a morte por câncer tem diminuído. A gente sabe que não é por falta de acesso aos tratamentos hoje, às inovações do tratamento do câncer, mas no país como o nosso, é a falta de acesso aos exames de prevenção do câncer. Porque o câncer te dá uma oportunidade de tratar, mas tem que ser precocemente. Passar dessa fase precoce do câncer, infelizmente, ele vai vencer em todas as frentes, entendeu? Independente ou não, de tratamento ou não, o câncer em fase avançada, ele vai acabar levando esse paciente à morte. Então, não adianta você investir em tratamentos caríssimos. O mundo já está fazendo ao contrário, está descalonando o tratamento do câncer em fase avançada, com quimioterapias caríssimas e o paciente sobreviver nas custas do seu próprio sofrimento e alimentando aí o interesse das indústrias farmacêuticas. Então, a gente vê aqui hoje a comissão de enfrentamento ao câncer com algumas propostas. Por exemplo, campanha solicitando da Secretaria de Saúde, campanhas e mutirões de conscientização da população sobre os exames preventivos do câncer. Eu tenho certeza que todo mundo hoje no Estado de Minas Gerais já sabe da importância de fazer os exames de prevenção, a mamografia. Eu acho que não faltam campanhas para conscientizar as pessoas. O Outubro Rosa é exatamente isso, para conscientização. Todo mundo sabe o que significa Outubro Rosa hoje. Mas nós não podemos conscientizar as pessoas simplesmente no mês de Outubro. Agora, eu tenho certeza que uma grande parte da população hoje não tem acesso a uma mamografia. Ela sabe que é importante fazer a mamografia, mas não tem acesso a mamografia. Quantos pacientes hoje estão na fila para fazer uma colonoscopia? Já com suspeita de um tumor, paciente emagrecendo, com quadros de alteração do funcionamento intestinal, com a suspeita clara de um tumor de intestino. Se você encaminha um paciente esse na rede pública de saúde, igual eu encaminho sempre como oncologista, como médico, quando eu ligo, porque eu sei que essa paciente não vai conseguir, eu ligo na Secretaria de Saúde, a resposta é, com menos de um ano, essa pessoa não vai fazer essa colonoscopia. Agora, o SUS coloca um paciente em uma fila de mais de um ano para fazer um exame que custa 600, 700 reais. E depois ele gasta 200 mil, 300 mil com o paciente na fase avançada de câncer. Então, ele economiza 600 reais para gastar 200, 300 mil depois com o tratamento num paciente fase avançada, onde o paciente não vai ter praticamente resultado nenhum mais. Eu acho que, não sei o que falta, se é sensibilidade ou se existe alguma coisa proposital nesse contexto. O que me parece é que as indústrias farmacêuticas que não saem de Brasília, AstraZeneca, Eurofama, tantas dessas indústrias farmacêuticas que dominam o comércio da quimioterapia no Brasil e no mundo, eles não saem de Brasília e convencem a investir em quimioterapias de primeira, segunda, terceira, quarta linha, demonstrando trabalhos assim, quase que sem resultado nenhum, mas eles conseguem estatisticamente mostrar qualquer benefício para empurrar a goela abaixo nos gestores de saúde, no sistema único de saúde, tratamentos sem resultados nenhum. Enquanto que a gente não consegue convencer o Ministério da Saúde a fazer a prevenção do câncer com exames simples e barato. Parece que é aquela história. Em épocas de campanha, propõem soluções simples para, às vezes, situações extremamente complexas. E depois, eles fazem o contrário. Propõem soluções complexas para questões simples, que é fornecer uma mamografia, um exame de colonoscopia, de endoscopia e uma biópsia. Aqui está, eles perguntando aqui, quantos mamógrafos existem no Brasil? Existe o dobro do que é necessário. Isso já foi feito levantamentos quanto a isso? O Inca preconiza um mamógrafo para cada 200 mil habitantes. No Brasil, nós temos um mamógrafo para cada 100 mil habitantes, ou seja, nós temos o dobro de mamógrafos necessários. Então, já se sabe, não é falta de mamógrafo, é falta da mamografia. Não adianta você levar um mamógrafo para uma cidade pequena e depois ele ficar ali sem nunca ter realizado uma mamografia, quando nós temos centenas de mamógrafos espalhados em linhas gerais que nunca funcionaram. Mas também, na cidade grande, às vezes, a secretária de saúde quer economizar e não paga o prestador para poder... Para fazer a mamografia. Então, são questões que eles estão cobrando aqui, com toda a legitimidade, mas que, infelizmente, essas respostas já existem, mas ninguém toma providência. É isso que ocorre. Em discussão do substitutivo, quem não tem ninguém querendo discutir, em votação, os deputados com a própria permanência, como se encontram, aprovado o substitutivo. Também, agora, para terminar, e nós podemos começar a nossa audiência pública, tão importante, requerida pela nossa querida deputada Nayara, nós queremos também um requerimento 3.381, pedido de providência sobre a viabilidade de implantar um plano de carreira unificado que contemple todos os devidores públicos do sistema de saúde, Comissão de Participação Popular. Os deputados com a própria permanência como se encontram, aprovado, requer que seja formulado voto e congratulações com a enfermeira Laís Olímpia Lucas Alves e o médico Murilo de Miranda Cardoso pela premiação do projeto Melissa do Ministério Público do Minas Gerais por usarem aplicativo de comunicação e agenda de consulta da UBS, Padre Rafael. Autor, deputados, Lucas Armar. Os deputados com a própria permanência como se encontram, requerimento também que seja formulado voto e congratulações da Marco Antônio Viana Leite pela conquista do premiação de 100 mais influentes. Terceira fase, recebimento, conselho e votação de proposições da comissão. Vamos aprovar. O requerimento 4.391, os deputados com a própria permanência como se encontram, aprovado. 4.392, os deputados com a própria permanência como se encontram, aprovado. 4.393, os deputados com a própria permanência como se encontram, aprovado. 4.433, os deputados com a própria permanência como se encontram, aprovado. O requerimento 4.479, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. 4.488, de 2023, os deputados que aprovam permaneçam como estejam, está aprovado. 4.614, de 2023, permaneçam como se encontram, aprovado. O requerimento 4.745, do professor Cleiton, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Faço a presidência para o vice-presidente, doutor Wilson Batista. Requerimento do deputado Arlen Santiago, que seja realizada audiência pública no município de São João das Missões, para debater na aldeia do Mata Fome, sobre o diagnóstico situacional do povo Chacriabá. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento do deputado Arlen Santiago, que seja encaminhada a campanha de saneamento de Minas a Copasa, pedido de providências para que seja realizada obra para implantação de audutora de água desde este município de Mato Verde, até o município de Pai Pedro, no âmbito do programa Universaliza Minas. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, requerimento do deputado Arlen Santiago, que seja realizada audiência pública para debater a rede de atenção à saúde bucal no Estado, com a participação do secretarista do Alto Saúde. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Sobre a mesa do plano de trabalho do tema em foco, edição 2023 e 2024, no âmbito da Assembleia Socializa. Nós vamos passar um avulso para todos os membros aí e vamos colocar também em votação. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Sobre a mesa, ainda, os requerimentos de comissão decorrentes do plano de trabalho. São recebidos, então, os requerimentos com relação à Assembleia Socializa, certo? Vai ser avaliado na semana que vem. A presidência recebe, ainda, os seguintes requerimentos para a posterior apreciação. Um requerimento é, para o secretário de Estado da Saúde, pedir informações sobre o quantitativo de mulheres entre 50 e 69 anos, vamos botar aqui, 40 e 49, e 50 e 69, residentes dos municípios onde há um na consa. Requer, ainda, informações sobre as ações desenvolvidas nos 50 maiores municípios do Estado para a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mão para essas facetárias. E, também, que os municípios expliquem o fluxo e a burocracia para essas pacientes que têm que ser submetidas. E o fluxo, também, das mamografias com pedidos de mamografia por médicos em pacientes com idade menor que 50 anos. Está recebido, também. Mais uma aqui, também, que é um... Isso aí. Passa a terceira fase da parte da reunião, compreende a audiência pública. Essa audiência tem a finalidade de debater o projeto de lei número 483, que dispõe sobre a organização e implementação do programa de prevenção à gravidez na adolescência e de incentivo ao planejamento reprodutivo em hospitais e unidades básicas de saúde que prestem serviços de saúde no âmbito do SUS no Estado, requerida pela nossa amiga, deputada Nayara Rocha. A presidência convida a tomar assento à mesa... A Natália Oliveira Dias, referência técnica de atenção primária à saúde, representando o Fábio Baqueretti. A Laísa Nascimento Bernardes, médica ginecologista obstetra. Éric Bernardo Baeta Pinheiro, secretário municipal de saúde de Vespasiano. Também gostaríamos de falar da presença. De Felipe Silvestre, consultor de negócio público da Organon Farmacêutica. César Guimarães Tobias, gerente institucional comercial da Organon Farmacêutica. Ana Rita Rezende e Viana Silva, secretária. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Vespasiano. Perfeito. Bom, eu e o doutor Wilson queremos fazer um gesto, da maneira que a gente tem uma admiração muito grande pela nossa deputada Nayara Rocha. Então, ela vai usar a palavra e eu e o vice-presidente, nós passaremos a condução do trabalho à presidência para que a senhora, então, siga com a reunião. Está bem? Bom dia a todos e a todas. Cumprimentar aqui o nosso querido Arlen Santiago, presidente da comissão aqui de saúde. Eu falo que o Arlen é uma inspiração para todos nós, deputados. Sete mandatos, um grande deputado que vem aí atuando, um dos deputados mais votados do nosso estado de Minas Gerais, no qual eu tenho o meu reconhecimento. O doutor Wilson também, esse grande médico, esse grande deputado, no qual eu agradeço pelo carinho e pelo reconhecimento dos dois. Cumprimentar aqui também a Natália, que veio representando o nosso secretário de Estado de Saúde, Fábio. Cumprimentar a doutora Laísa, essa competente médica que eu tive o prazer de conhecer e que vem fazendo um trabalho de transformar a vida das mulheres, mas, principalmente, das nossas adolescentes. Parabéns, viu, doutora, pelo trabalho que a senhora realiza aí, frente às prefeituras. Um trabalho, com certeza, que nos motiva muito a continuar trabalhando e buscando soluções eficazes para esse público. Cumprimentar também o Eric, esse amigo, secretário de Saúde de Vespasiano, aqui representando também a nossa prefeita Ilse Rocha. Cumprimentar a Ana Rita, secretária de Desenvolvimento Social, no qual eu cumprimento aqui todos os servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social, que eu tive a honra aí de trabalhar por seis anos, uma equipe muito coesa, uma equipe de muito trabalho e que acompanhou, de fato, a realidade dessas adolescentes, muitas vezes, com a gravidez precoce. A gente que fez esse acompanhamento de perto, de uma mãe que não estava preparada, de fato, para ser mãe. Então, vocês têm o reconhecimento, viu, do trabalho que realizam aí. Muitas de vocês estão aí na Secretaria de Desenvolvimento Social há mais de 10, há mais de 15 anos. Então, conhecem, de fato, a realidade das mães, principalmente em situação de vulnerabilidade social. Cumprimentar aqui também o Adair Richard, que é o nosso coordenador da Policlínica do Santa Clara e do Jardim da Glória, que vem desempenhando um trabalho maravilhoso e é só elogios para o trabalho dele. Tem também o César da RGNET, que é uma liderança do nosso município, que, com certeza, influencia aí a nossa população a estar cada vez mais engajada e imbuída de dias melhores. Cumprimentar também os representantes aqui da Organon, o Felipe e o César, dizer da alegria de conhecer esse projeto, que eu tenho certeza que vai transformar a vida das mineiras. Cumprimentar todas as pessoas presentes, dizer da alegria dessa Casa do Povo estar recebendo vocês. Muitos aqui pela primeira vez na Assembleia Legislativa, porque não tiveram nunca a oportunidade de estar aqui antes. E hoje a gente tem essa casa aberta para receber vocês. E, olha, gente, esse projeto é um projeto, como eu disse, eu trabalhei na Ponta durante seis anos, vendo muitas vezes uma gravidez indesejada por parte das mulheres. Hoje, no Brasil, para vocês terem noção, em 2019, foram registrados 419.255 partos de mães com idade entre 10 e 19 anos. Lembrando que até 14 anos são crianças, que, então, infelizmente, ocorre o estupro de vulnerável. E a gente não pode ser omisso e continuar deixando que isso aconteça sem que nenhuma política pública seja realizada para o benefício dessas pessoas, dessas mulheres. E eu falo que, muitas vezes, os principais fatores mesmo que contribuem para essa gravidez precoce é o início de uma vida sexual muito precoce, às vezes por falta de instrução, às vezes por falta de conhecimento, às vezes por falta de diálogo dentro das casas, por falta de diálogo do poder público para informar para essas pessoas a necessidade de se discutir sobre uma gravidez precoce, sobre todos os benefícios e também todos os malefícios que elas causam na vida dessas crianças. Falta de informação sobre métodos contraceptivos. Muitas vezes a gente não tem, a doutora Laísa vai poder falar com precisão sobre isso aqui hoje. Violência sexual, muitas vítimas, infelizmente, de violência, de assédio, por isso da forma da gravidez precoce. E a pobreza e desigualdade social, que muitas vezes não conseguem chegar ao conhecimento ou os métodos a essas pessoas. E o objetivo desse projeto, viu, Arlen, é justamente a gente conscientizar essas mulheres que elas podem evitar a gravidez. E eu falo, gente, que uma gravidez indesejada, ela é muito triste. Às vezes a mulher não está preparada. E eu falo que um filho, eu falo enquanto mãe de uma criança de quase dois anos, a Áurea vai completar dois anos em dezembro, e um filho muda a vida da gente. Um filho muda a vida da gente para melhor, com certeza, mas também vem uma série de responsabilidades com o filho. A mulher, principalmente, eu falo que mãe é mãe. O homem, às vezes, vai passar pela vida das mulheres, vai embora, mas o filho fica com a mãe. Então, a importância da gente conscientizar as mulheres entre 10 e 19 anos, todas as mulheres, que a melhor forma de evitar uma gravidez indesejada é fazer justamente o uso de um anticoncepcional, de métodos que, de fato, evitem essa gravidez. Então, eu só tenho que agradecer a presença de todos. É um projeto que eu tenho certeza que será um divisor de águas na vida das mulheres. E, com certeza, de todas as mineiras, eu espero que esse projeto aí seja fonte de inspiração, não só para Minas Gerais, mas para todo o Brasil, já que a gente tem números alarmantes de partos diários de gravidezes, infelizmente, indesejadas. Muito obrigada. Então, agora, gente, nós vamos passar a palavra para a doutora Laísa Nascimento Bernard Souza. Ela é médica ginecologista e obstetra. Ela também trabalha na Rede Pública de Saúde de Vespasiano. E aí, doutora, eu vou pedir que você se apresente e que entre no tema, lembrando do tempo, mais ou menos, entre 10 minutinhos. Olá, bom dia a todos. Gostaria, primeiramente, de agradecer a oportunidade de estar aqui, todos envolvidos. Meu nome é Laísa, eu sou médica ginecologista e obstetra. Sou especialista em contracepção e climatério pelo Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. E, atualmente, eu faço mestrado na USP de Ribeirão Preto com o assunto de Implanon, que é o método contraceptivo que eu vim apresentar para vocês aqui hoje. Então, o nosso tema principal é gravidez não planejada. A gente tem uma apresentaçãozinha ali, não sei se vocês conseguem ver. Então, vamos falar de planejamento reprodutivo. E por que é importante a gente planejar a reprodução? A mulher, ela tem o direito de ter oportunidade de escolher quando ela quer gestar. E isso é muito importante, porque a gente sabe que um filho muda muito a vida de uma mulher. Muda a vida dela financeira, muda a vida dela pessoal e a vida no trabalho. Então, ela tem o direito de decidir quando é o melhor momento para ela fazer isso. Sem contar que a gente consegue ver que quando acontece uma gravidez não planejada, as pacientes ficam muito dependentes da família. seja do familiar próximo como mãe, avó, tanto quanto pelo parceiro. E essa dependência pode gerar um abandono do trabalho, um aumento da pobreza e um aumento da violência social. Quando a gente pensa numa gravidez não planejada em adolescentes, esse cenário é muito pior. A gente vê um abandono da escola, uma diminuição da escolaridade, porque a paciente tem que abandonar a escola para poder cuidar do filho. E com isso, ela fica mais dependente do parceiro e aumenta a nossa violência social. Sem contar que a gente precisa de um espaçamento ideal das gestações. O que é isso? Para a saúde da mulher, é bom que ela tenha um intervalo de um ano e meio entre uma gravidez e outra, para diminuir os riscos para ela e para o feto. E a gente percebe que nem sempre a gente consegue atingir esse tempo ideal. No mês passado, a gente teve uma... No dia 26 de setembro, foi comemorado o Dia Mundial da Contracepção. Não sei se vocês viram aí nas redes sociais, teve muita publicação. Mas a minha pergunta é a seguinte, será que nós temos realmente o que comemorar aqui no Brasil? Então, vamos ver o nosso cenário aqui hoje. No Brasil, 55% das gravidezes são não planejadas, ou seja, mais da metade. E quando a gente compara isso com o restante do mundo, é um valor muito maior. No mundo, esse índice é de 40%. Então, nós estamos 15% à frente. Dessas gravidezes não planejadas, de 60% a 83% acontecem em adolescentes. E o Brasil, ele gasta cerca de 1,47 milhões com gravidezes não planejadas. O custo aproximado para o governo de uma gravidez que não foi planejada é de cerca de 4.400 reais. Isso a gente pensando numa gravidez de risco habitual. Se a gente for contar numa gravidez de alto risco, que a paciente precisa fazer mais exames, mais consultas, às vezes precisa de internação em CTI, transfusão de sangue, às vezes o neném, o RN, precisa ir para o CTI, precisa fazer um acompanhamento com o pediatra depois, esse valor pode chegar três vezes o valor dele. E aí, o que a gente tem aqui nesse gráficozinho para mostrar, eu acho que é o mais importante para a gente lembrar e aprender aqui hoje. É sobre a mortalidade materna no Brasil. A nossa mortalidade materna em 2019, ela era de aproximadamente 55. O que é mortalidade materna? São quantas mães que morrem durante o pré-natal ou durante o parto ou até 40 dias após o parto. Então, nesse período, contando em 100 mil nascidos vivos, em 2019, a gente tinha 55 mulheres que morriam. Na pandemia, a gente teve um boom e esse número aumentou para 107 em 2021. Esse número, pessoal, é assustador. Se a gente for pensar nos países europeus de referência, eles têm uma taxa de mortalidade materna de 13 mulheres. Aqui no Brasil, nós temos 105 mulheres. Então, é um índice muito maior do que os países desenvolvidos. Então, nós temos muitas mulheres morrendo enquanto elas estão gestando ou na hora do parto ou no pós-parto imediato. E aí, a gente pergunta como que a gente vai fazer para melhorar esse índice, para melhorar essa situação que a gente tem? Seriam com métodos contraceptivos eficazes. E muitas pessoas me perguntam mas existe tantos métodos? Existe pílula? Existe injeção? Existe camisinha? Já tem tanta coisa? Por que esses índices ainda são tão altos? Como que a gente pode melhorar isso? E aí, tem essa tabelinha que é a taxa de falha dos métodos contraceptivos. Por quê? Nenhum método é 100%. A gente sabe que todos os métodos falham mas alguns falham muito mais e outros falham muito menos. E o que a gente vê nos estudos é essa tabelinha que mostra o uso típico do uso perfeito. Vocês podem ver que tem uma grande diferença. O que é uso típico e uso perfeito? Uso perfeito é o que a gente considera que vai ser feito da forma correta. Por exemplo, a pílula que a gente tem disponível no SUS. O uso perfeito é aquela mulher que toma todo dia, no mesmo horário, não esquece, faz a pausa certinho. O índice da pílula, se ela tomar do jeito certo, é de 0,3. 0,3% de falha. Mas o que a gente vê é que a mulher não toma certinho. Ela esquece, ela viaja e não leva o comprimido, ela não faz a pausa direito. Então, com isso, o índice de falha sobe para 9%. Então, 9 em cada 6 mulheres engravidam tomando a pílula do jeito certo, sem querer engravidar. E o que eu trouxe para mostrar para vocês são os menores índices que eu circulei ali na tabela. é o DIU de levonogestrel, DIU hormonal e o implante de etanogestrel. São os dois métodos que menos falham. E o uso típico e perfeito deles é igual, porque não depende da mulher lembrar de tomar, não depende da mulher, a gente não sabe se ela passar mal, se ela tiver uma diarreia, se vai absorver. Então, como não depende da mulher, eles falham menos. E aí, o que a gente tende a pensar, às vezes, é que a laqueadura é a que falha menos, né? Porque fez uma cirurgia, operou, mas não. O implante, ele falha 10 vezes menos que a laqueadura. A cada mil mulheres que fazem a laqueadura, 5 engravidam. O implante, a cada 10 mil pacientes que usam, 5 engravidam. Então, ele falha 10 vezes menos. E aí, o que a gente vê nos estudos internacionais, por que que lá na Europa o nosso índice de mortalidade materna é menor? Porque a maioria das pacientes lá, elas usam esses métodos contraceptivos de longa duração, que não dependem da mulher. Quais são os métodos de longa duração? São os DIOS, o de cobre, o hormonal e o implante. Lá na Holanda, para a gente ter uma noção, 80% das mulheres usam esses métodos de longa duração. Aqui no Brasil, só 2% das mulheres usam esse método. Então, por que será? Que lá eles têm uma taxa de mortalidade de 13 e aqui a gente tem uma taxa de 105. Os estudos mostram que os LARCs, os métodos de longa duração, eles podem diminuir em 44% as mortes maternas, além de diminuir a morbid mortalidade do neném e da mãe e tem um grande impacto na redução das taxas de gravidez não planejadas. E aí eu vim mostrar para vocês o implante subdérmico de etonogestrel. Ele é tipo um canudinho, um palitinho de pirulito que a gente coloca no braço da paciente. Não dá para ver que tem, eu uso, vocês não conseguem ver que eu tenho. Ele é colocado no consultório com anestesia local, indolor, dura mais ou menos cinco minutos para colocar, é super rápido, ele dura três anos e é um dos métodos mais eficazes que temos. Ele não aumenta risco de trombose, a maioria das pacientes podem usar, quem tem pressão alta, quem tem diabetes, quem está amamentando, pacientes obesos, as únicas contraindicações dele são as pacientes que estão grávidas e as pacientes que têm câncer de mama atualmente. O que ele tem, às vezes, que não é muito previsível, é o padrão de sangramento. Existem mulheres que menstruam com eles, existem mulheres que não menstruam, algumas menstruam pouco, outras menstruam muito e está aí a necessidade que a gente precisa de acompanhar essas mulheres que são inseridas, que recebem esse método contraceptivo. Elas precisam fazer um acompanhamento periódico. E aí, o nosso objetivo seria colocar esse método para as pacientes no SUS, porque não existe esse método no SUS, é um método caro, pouco disponível, nem os convênios cobrem, mas a gente sabe que não daria para colocar em todas as pacientes, se fica inviável. Então, a gente pretende eleger um grupo para colocar esse método contraceptivo. Então, seria o grupo mais vulnerável, as moradoras de rua, as pacientes HIV positivas, as adolescentes, as pacientes que são privadas de liberdade, que são as pacientes mais expostas e vulneráveis na sociedade. A ONU já mostrou que a cada um dólar investido pelo governo em planejamento familiar, o governo recebe de volta seis dólares. Então, o investimento financeiro em gravidez não planejada já é provado que para o governo é benéfico. Então, para a mulher, usar o método contraceptivo é muito bom porque falha menos, não precisa ficar fazendo ultrassom, ele não sai do lugar, não tem risco de perfurar e para o governo ele é bom porque vai diminuir as taxas de gravidez não planejadas, a gente vai conseguir apoiar as pacientes, as mulheres em situações de risco, a gente vai reduzir a evasão escolar, sem contar duas coisas que eu acho muito importante que é a melhora do indicador do Previne Brasil. O Previne Brasil é um indicador que tem oito itens, desses oito, três são de pré-natal. Então, se a gente conseguir melhorar os indicadores de pré-natal, a gente já vai conseguir melhorar a nota do Previne Brasil e uma média aproximada em uma paciente que usa o implante durante três anos, baseada em dados do município de Vespasiano que a gente pegou para fazer, o governo economiza 24 milhões de reais com o uso do implante durante três anos em cada paciente. Então, acho que é indiscutível que é uma economia também muito grande para o governo. E era isso que eu tinha para falar para vocês. Queria agradecer a minha orientadora de mestrada, Carolina Salles, que é com quem eu aprendo muito. Aproveitar também que hoje é dia do médico, parabenizar, viu, doutora Laísa, todos os médicos aí presentes. Vamos dar continuidade, vou passar a palavra agora para o doutor Eric, que é o nosso secretário de Saúde, Vespasiano. Bom dia a todos. Gostaria em nome da deputada Nayara cumprimentar todos os presentes e eu não posso perder a oportunidade de falar que a deputada Nayara para mim ela vem se surpreendendo cada vez mais, ela é uma grande surpresa e é o meu voto convicto, eu nunca votei tão certo de saber que uma pessoa que eu gostaria que estivesse aqui presente e que muitas vezes a gente acaba votando uma pessoa e arrependendo o voto e esse eu não arrependi. eu fiz um estudo sobre nos últimos 12 meses em Vespasiano do impacto financeiro que isso ia gerar para a gente então assim a gente constatou que tinha 172 mulheres na idade faixa etária entre 12 a 20 anos e para essa faixa etária então a gente calculou por uma pesquisa um valor médio desse implante que seria uma média de 450 reais mas em alguns lugares falam em até 900 reais então resolvi falar sobre os 400 depois a gente pode até multiplicar esse valor dobrado mesmo assim a gente vai ver que existe uma grande economia então se a gente pegar 172 mulheres nessa faixa etária e multiplicar por 450 reais a gente tem um valor total de 76.500 então assim a gente viu que o custo de uma gestação de um acompanhamento aí no SUS fica em média de 4.439 e se a gente pegar esse mesmo número de mulheres 172 e multiplicar por esse custo de quase 4.500 reais a gente teria um valor total de 763.508 reais então existe uma diferença muito grande de 76.000 para 763.000 mesmo que a gente dobrasse o valor do implante que está o custo dele de 450 para 900 vamos falar 900 o custo seria uma média para a gente de 150.000 ainda é muito mais aquém dos 763 e nisso eu estava até conversando com a secretária de desenvolvimento social Ana Rita o impacto não é só para a secretaria de saúde não é só para a saúde vai para todas as secretarias porque quando a gente vai avaliar vai para a secretaria de desenvolvimento social vai para o esporte vai para tudo educação então a gente sabe que existe um processo de desenvolvimento infantil nesse período até mesmo depois que essa criança nasceu a gente tem que avaliar o estado nutricional o estado histórico alimentar da criança cobertura vacinal a gente tem que olhar o desenvolvimento neuropsicomotor da criança visão audição desenvolvimento intelectual desenvolvimento na escola a gente tem que avaliar a saúde bucal então assim são diversos fatores integrados que a gente chega numa conclusão que seria mais do que viável e financeiramente rentável tanto para o município quanto para o estado como para o Brasil então assim eu vejo que é uma grande oportunidade que a deputada tem trazido para a gente com mais essa possibilidade e eu espero que a gente consiga realmente trazer frutos positivos diante de toda essa explicação que a doutora Aissa passou para a gente e assim e que principalmente nessa questão da conscientização de todos nós diante do fato queria agradecer a minha presença queria agradecer o convite deputado estou sempre à disposição para o que a senhora precisar muito obrigado a todos eu queria cumprimentar que também passou desapercebido aqui o nosso amigo Edmar a nossa amiga Raquel também que vivem isso no dia a dia porque são do conselho tutelar e fazem o acompanhamento muitas vezes de crianças que foram vítimas de abuso e que tem aí gravidez indesejadas pessoal a gente passou uma listinha aí agora para fala tem alguém que gostaria de falar não silêncio gente pode entrar tem que dar a volta e aí a gente já vai para o encerramento eu queria aproveitar também convidar todo mundo na hora que finalizar aqui para tomar um cafezinho e conhecer o nosso gabinete eu vou precisar de suspender a nossa aqui cinco minutinhos só para ir no plenário votar e já volto tá gente Gostaria aqui de cumprimentar todos os presentes em nome da deputada Nayara Rocha cumprimentar o público aqui presente e como falar de gravidez na adolescência sem trazer o conselho tutelar para opinar foi muito satisfatório o convite que foi feito para o conselho tutelar porque essas pautas elas são necessárias que o conselho tutelar também participe porque vive isso na prática então quando a gente traz dados em que crianças abaixo de 12 anos né estejam grávidas e aquelas entre 12 até 14 anos né que cometem esse ato libidinoso ou comete né a prática já está já com a vida sexual já aflorada é muito importante a gente debater esses dados para não incentivar de certa forma e estimular que essas crianças né até os 12 e que dos 12 aos 14 também façam uso de contraceptivo para a gente também não fomentar né o ou estimular a prática do do sexo né para essas crianças porque acaba sendo crime então assim eu fico muito feliz de estar se debatendo isso na assembleia legislativa né em nome do conselho tutelado de Vespasiano acredito eu que do Brasil né entende que debater né na casa legislativa uma política para que se tenha menos gravidez né dos 16 aos 19 e não e erradicar gravidez buscar meios para erradicar gravidez abaixo dos 14 anos a gente vai estar em consonância também com o código penal que prevê como crime né qualquer ato libidinoso com adolescentes abaixo de 12 anos e com criança aí nem se fala né então eu fico feliz eu acho que é importante mesmo na área a deputada trazer isso para ser discutido e que todos os agentes seja da saúde seja da assistência social a gente trabalhar de forma conjunta porque trabalhar com com a criança com o adolescente a gente engravidou o que fazer abaixo de 14 anos a gente tem uma conduta a gente vai criminalizar e não proteger ou a gente vai proteger e não criminalizar então a gente fica diante de uma situação que nos causa assim é uma lacuna né a gente precisa de amparar essa criança a gente precisa de amparar esse adolescente abaixo de 14 anos mas ao mesmo tempo também a gente tem que buscar formas e meios de se evitar de conscientizar seja dentro da escola seja dentro da saúde seja dentro da assistência social eu vou precisar não finalizou pessoal eu gostaria de agradecer a participação de todos eu vou precisar de encerrar porque estavam precisando do nosso voto no plenário eu aproveito para convidar todos para participar agora do nosso café lá no gabinete daqui a pouquinho eu chego lá chego lá e cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados e do público presente e convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos eu encontro com vocês no gabinete agora tá um beijo para todo mundo obrigado 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 obrigado